Situada no estado do Rio Grande do Norte, no nordeste brasileiro, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está entre as maiores universidades da região. Fundada em 25 de junho de 1958, possui uma área construída de aproximadamente 300 mil metros quadrados, que compõem os cinco campi distribuídos por todo o estado. Tem hoje mais de 40 mil estudantes divididos em mais de 110 cursos de graduação, mais de 90 cursos de especialização, incluindo as residências, 80 cursos de mestrado e 40 de doutorado. Conta com mais de 2.300 professores, dos quais mais de 1.500 com doutorado. São mais de 1.900 projetos de pesquisas desenvolvidos pelos mais de 340 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, mais de 700 projetos de extensão e 4 programas permanentes, além de mais de 3.000 servidores técnicos administrativos. Como uma universidade de ampla atuação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão se estendem a todas as áreas. Ciências humanas, ciências sociais, ciências exatas e da terra, ciências biológicas, ciências da saúde, tecnologias e artes. Entre as áreas de destaque da UFRN podemos citar o Instituto do Cérebro, que realiza pesquisas na área de neuroengenharia para o tratamento de doenças vasculares, epilepsia e outros distúrbios neurais. O Instituto Internacional de Física, que promove a troca de conhecimento científico com a comunidade internacional em áreas estratégicas. O Núcleo de Petróleo e Energias Renováveis, que por meio de parceria com a Petrobras, é considerado um dos maiores polos de pesquisa na área, formando mais de mil profissionais em níveis de graduação e pós-graduação. O Instituto de Medicina Tropical, que tem por objetivo o estudo de doenças infecciosas com maior incidência em continentes de clima tropical, como América do Sul, África e Ásia. O Instituto Metrópole Digital, que atua na formação técnica e acadêmica por meio da inclusão social e digital de jovens, desde o ensino básico até a pós-graduação. A Escola de Música da UFRN, que tem por objetivo educar, produzir, disseminar conhecimento e fazer música como forma de contribuir para o desenvolvimento humano, promover a justiça social, a democracia e a cidadania. Nossa escola colhe mais de 20 grupos e a Orquestra Sinfônica da UFRN, uma das únicas orquestras universitárias do país. O NUPLAN, Núcleo de Pesquisa de Medicamentos e Alimentos, um laboratório oficial destinado à produção de medicamentos para o Sistema Público de Saúde brasileiro. Entre suas atividades, o NUPLAN também oferece suporte acadêmico para a graduação e a pós-graduação, promovendo o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação tecnológica. O Ágora, Instituto de Línguas, Literaturas e Culturas Estrangeiras Modernas, que tem como principal objetivo oferecer cursos de língua estrangeira para estudantes, técnicos administrativos e professores da UFRN, bem como testes de proficiência para possibilitar a mobilidade internacional na universidade. O Ágora também recebe estudantes e pesquisadores das instituições parceiras da UFRN e de outros países, por meio do curso gratuito de Português para Estrangeiros. Na extensão, o programa de maior abrangência é o Trilhas Potiguares, que leva o conhecimento de professores e alunos aos municípios do interior do Rio Grande do Norte, em ações sociais desenvolvidas em parceria com as prefeituras municipais. Com mais de 20 anos de atuação, o sucesso desse programa já o levou também ao exterior, com a ida de nossas equipes a Moçambique, atuando com as equipes locais. Outra ação de relevo da instituição é a Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, maior evento de atividades científicas, tecnológicas e culturais do Estado e um dos maiores palcos para a interface da UFRN com a sociedade. Em sua estrutura, a UFRN também dispõe de três hospitais universitários, dois deles na capital e um no interior, 22 bibliotecas, três museus, canal de TV digital, rádio, agência de comunicação, editora, núcleo de arte e cultura, núcleo de educação infantil, residência e restaurante universitário. Em seu polo esportivo, disponibiliza campos de futebol e de treinamento oficiais, ginásios, piscinas olímpicas e semiolímpicas. Assim, a UFRN busca a excelência e a inovação acadêmica por meio da formação de profissionais capacitados e ações educacionais comprometidas com a produção de conhecimento articulado com a integração social e comunitária, desenvolvendo soluções para os problemas regionais, nacionais e internacionais. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao segundo Integra CCS, que este ano está sendo realizado no formato virtual, em decorrência da atual situação de pandemia que vivemos. O segundo Integra CCS tem como objetivo manter, ou, na verdade, tentar manter e criar a tradição de promover um momento de integração entre as diferentes instâncias do CCS, da universidade, as instâncias administrativas e acadêmicas, e os alunos também. Entretanto, ele é um evento aberto, não está só fechado para os alunos do CCS, e temos aqui alunos de outros centros da UFRN, e também de outras universidades. Então, estamos muito felizes com a presença de todos. A universidade vive atualmente a realidade do ensino remoto, o que tem gerado uma sensação de distanciamento entre alunos, docentes, coordenadores e direção. Dificuldades de todas as naturezas se apresentaram para todos nós. Para os professores e alunos aprender a dar aula e assistir aula de outra maneira. Para os alunos em fase inicial do curso, o estranhamento, a tão sonhada entrada na universidade, e agora não poder estar, sentir e viver a universidade concretamente. Isso tem gerado um sentimento de não pertencimento pela falta dessa experiência da vida universitária. no caso dos nossos alunos em final de curso, a tão sonhada formatura, a entrada no mercado de trabalho. E agora? As incertezas, a ansiedade, quando será que vai acabar para que possa haver um novo começo? Sabemos que essas situações aliadas às incertezas da pandemia e realidade pessoal e familiar de cada um tem provocado ansiedade, diminuído o interesse pelo aprendizado e também muitas vezes falta de expectativas positivas em relação à própria formação. Mas o fato é que apesar de tudo, todos temos feito muitas coisas. E nesse sentido é que vem a ideia deste momento de trabalhar de forma positiva esta realidade, aproximando a direção, as coordenações de cursos, professores e alunos em momento de integração para comemorar, por que não, o encerramento de mais um semestre e nos prepararmos para o próximo. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e agora passo a palavra para o professor Antônio de Lisboa Lopes Costa, diretor do Centro de Ciências da Saúde. Bom, boa tarde a todos e a todas. A todos e a todas, eu quero inicialmente saudar aqui os nossos alunos do Centro de Ciências da Saúde, os nossos convidados, né, professor Daniel Diniz, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, José Daniel Diniz, professor Henrique Ferreira de Miranda, o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quero saudar os pró-reitores acadêmicos que todos encontram-se participando do nosso evento, quero saudar o os chefes de departamentos do Centro de Ciências da Saúde, os coordenadores de curso, servidores técnicos administrativos e aproveito também para saudar o nosso vice-diretor professor Breno Cabral. Gostaria também de saudar as nossas convidadas, as psicólogas, psicólogas Simone da Nóbrega e Ana Karina que falarão em breve sobre ansiedade em tempos de pandemia. Como a professora Maria de Jesus já colocou, o segundo Integra CCS ele é um evento importante no sentido de integrar os alunos, os coordenadores de curso, chefes de departamento, a direção do CCS, as pro-reitorias acadêmicas, o reitor, o vice-reitor, todas as instâncias da UFRM. É importante a gente entender que essa pandemia ela nos mostrou que outras alternativas existem quanto aos modos de viver e estudar como também de integrar que é isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Ainda não é possível meus caros alunos voltar ao campus universitário e circular livremente para assistir aula em uma sala com 50 alunos, participar dos congressos de forma presencial em auditórios lotados, ir ao restaurante universitário, nada disso ainda é possível. mas com certeza será em breve quando todos nós estivermos vacinados. Essa realidade que estamos vivendo nos deixa ansiosos porque nos distancia dos colegas de sala de aula, dos professores, dos gestores, das instâncias universitárias. Para os alunos, tenho certeza que essa falta de convivência do ambiente universitário gera um sentimento negativo em frente às incertezas quanto ao futuro, quanto à sua formação, quanto ao seu aprendizado. Tudo isso resulta no interesse diminuído da aprendizagem e fragilidades com relação à formação qualificada. em virtude desse fato, o Centro de Ciências da Saúde propõe com este evento trabalhar de forma positiva todas essas fragilidades apontadas, nos aproximando, alunos, gestores, professores, servidores técnicos e mostrando mais uma vez que esta universidade é grande e está preparada para os desafios que nos apresentam e que a realidade impõe. Então, muito obrigado a todos, eu quero saudar a todos, agradecer a presença e agradecer a presença também dos nossos convidados. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o professor Brino Guilherme Cabral, vice-diretor do CCS. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo Integra CCS. Antes de mais nada, agradecer a presença do nosso reitor, professor José Daniel, nosso vice-reitor, professor Enio Miranda, proreitora de graduação representando todos os outros proreitores, professora Vitória, professora Maria de Jesus, coordenadora do evento e professor Costa, diretor do Centro de Ciências da Saúde. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos alunos, servidores que estão nos assistindo pelo YouTube nesse momento. E gostaria de dizer que é um momento difícil, é um momento difícil para o mundo inteiro, não só para o FRN, não só para o Brasil, é um momento difícil para o mundo inteiro. e estamos realizando o nosso segundo Integra CCS num formato diferente. Os alunos que participaram do primeiro Integra CCS participaram de uma forma presencial, lúdica, onde tivemos apresentações culturais, tivemos interação entre os alunos dos diferentes cursos, palestras, falamos sobre o Enad, falamos sobre a nossa UFRN e a importância da nossa UFRN no Estado, no Brasil e internacionalmente também. Esse ano, estamos fazendo o Integra num formato diferente, devido às limitações impostas pela pandemia. Porém, não menos importante. E gostaríamos de dizer que o Integra CCS mostra exatamente a nossa resiliência, a resiliência em fazer diferente, mas não deixar de fazer. E é exatamente isso que temos feito ao longo desse período de pandemia dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Não paramos, não deixamos de fazer. Continuamos trabalhando arduamente, da maneira que podemos com as adaptações necessárias. Então, o segundo Integra CCS mostra exatamente a resiliência em dar continuidade a um evento que começou inicialmente no formato presencial e que continua esse ano no formato remoto da melhor maneira que podemos fazer. da melhor maneira possível no momento. Então, tenho certeza que o evento será muito interessante com a mostra de vídeos dos diferentes cursos do Centro de Ciência da Saúde, onde os alunos poderão mostrar atividades que estão realizando no período remoto, atividades positivas que estão sendo realizadas durante esse período. Ao final, teremos também uma palestra, um bate-papo, na verdade, muito interessante com as duas psicólogas sobre ansiedade em tempos de pandemia, com o chat aberto para perguntas, para discussões. Então, tenho certeza que esse será mais um grande evento produzido pela UFRN, pelo Centro de Ciência da Saúde, e dizer aos nossos alunos que o momento é difícil, sim. Não menos difícil tem sido para os nossos servidores. Alunos e servidores juntos têm lutado por dias melhores, por formas melhores de não deixar a universidade parar, por formas melhores de não deixar a nossa vida parar. Então, dessa forma, desejo a todos um excelente evento e agradeço mais uma vez a presença de todos. ouviremos agora a professora Maria das Vitórias Vieira Almeida de Sá, pró-reitora de graduação. Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, cumprimento o professor José Daniel Diniz, nosso reitor, professor Eni Miranda, cumprimento os diretores Costa e Breno, professora Maria de Jesus, coordenadora do evento, coordenadores, chefes, os técnicos que tanto nos apoiam nessas ações e um cumprimento muito especial aos nossos estudantes, aos nossos alunos. quero parabenizar o CCS pelo segundo Integra CCS neste ano nesse formato virtual que não poderia ser diferente para a proteção de todos e dizer o quanto é importante esse tipo de evento de acolhimento dos estudantes. A universidade ela é essencialmente presencial, por essência nós precisamos estar de forma presencial nos ambientes, é um espaço de convívio, é um espaço de troca, de diálogo, de confrontamento de ideia, de acolhimento de laboratórios, de restaurantes, de bibliotecas, de importantes vivências para a formação dos nossos estudantes, mas que neste momento terá que ser diferente. Então é muito louvável essa forma com que o CCS está acolhendo os seus estudantes, está trazendo ânimo para os estudantes e dizendo que nós como universidade estamos fazendo o que é possível para que o fluxo acadêmico de vocês, para que as atividades acadêmicas elas continuem, né, o ensino remoto é uma realidade imposta pela pandemia, é fato, é uma solução possível, né, das 69 instituições federais de ensino superior estão realizando o ensino remoto, nós tivemos que nos reinventar como estudantes, nos reinventar como professores, como técnicos, estamos fazendo o melhor para que vocês, estudantes, tenham a melhor formação, mesmo considerando este período de distanciamento social. Portanto, eu quero mais uma vez parabenizar a todos, dizer para vocês estudantes, né, que tenham paciência, tenham empatia, tenham ânimo, que logo estaremos juntos de forma física nos nossos ambientes. E volto a falar, a universidade, ela é essencialmente presencial e é assim que nós queremos continuar, mas não podíamos parar, como bem falou o professor é Breno. Então, que tenhamos um ótimo evento, que vocês possam aproveitar bastante e que tenhamos ânimo para 2021.1, que já já estaremos juntos ainda no formato remoto, mas certamente assim que estivermos todos vacinados, estaremos de volta de forma presencial. Um excelente evento a todos. Faço a palavra agora ao nosso professor, querido professor, ex-diretor do CCS, que tem tanto a ver com a nossa história aqui, o professor Enio Ferreira de Miranda, vice-diretor da UFRN, aliás, vice-reitor, desculpe, da UFRN. O hábito com o diretor é tudo. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar inicialmente o nosso reitor, meu caro professor Daniel, a nossa pró-reitora de graduação, professora Vitória, os professores Costinha e Breninho, os tratos no diminutivo, mas o tratamento é inversamente proporcional ao superlativo que deve ser dado ao trabalho nos dois à frente do maior centro acadêmico da universidade. Quero saudar a professora Jesus, retribuindo o querido, tão carinhoso. Saudar todos os chefes e coordenadores dos cursos e departamentos que compõem o Centro de Ciência da Saúde. Saudar as professoras Simone, Karine e Ana Karina, palestrantes deste evento. Saudar meu caro professor Diniz, na pessoa de quem eu saúdo os demais professores do Centro de Ciência da Saúde. Meu caro Franklin, na pessoa de quem eu saúdo todos os servidores técnico-administrativos do centro. Meus queridos estudantes, a razão de ser deste evento. demais participantes, eu vou me prender pouco às palavras, porque tudo que tinha de ser dito já o foi, nas palavras que me antecederam e que certamente será arrematado pelas palavras finais do professor Daniel, reitor da universidade. Mas eu quero repetir o que foi dito pela professora Vitória, que estamos passando um período de excepcionalidade, um período atípico, ímpar, singular na história do Brasil e do mundo. Um período adverso em que exige de cada um de nós a resiliência que foi destacada pelo professor Breno, mas, sobretudo, a fortaleza, a coragem e a certeza que vamos passar por cima dessa pandemia e que logo estaremos juntos porque separado nunca estivemos. O momento é difícil, a separação natural que nos leva a recorrer ao trabalho remoto e aos métodos de reunião online. Não, em maneira nenhuma, não escondem a importância que traz esse momento de permanecer articulado diminuindo a tensão, diminuindo essa separação que tanto dói a cada um de nós. Tive a aventura de ser diretor do Centro de Ciência da Saúde por oito anos e ser o vice-diretor por mais oito anos. E uma coisa que sempre sentimos foi uma lacuna da parte acadêmica com relação a esse tipo de evento que hoje se realiza. Fico muito feito feliz vendo que essa brecha está sendo preenchida com esse tipo de evento e que conta com a participação preponderante, exponencial da assessora acadêmica do Centro de Saúde, mais uma vez, minha querida também professora Maria de Jesus. Tenho a certeza de que esse evento levará a cada um de vocês a certeza de que estamos sempre vigilantes, estamos sempre juntos e que em breve voltaremos, se Deus quiser, ao clima de normalidade tão esperado. Parabéns à direção do Centro de Ciência da Saúde. Parabéns a todos que participam desse evento. e peço a Deus para que vocês tirem desta ocasião o máximo do muito que ela tem para dar. Muito obrigado a todos. Bom, então eu passo agora a palavra para o nosso magnífico reitor, o professor José Daniel Diniz Mello. Boa tarde, professora Maria de Jesus. Boa tarde, professor Enio, nosso vice-reitor. Cumprimento também a professora Vitória, a nossa pro-reitora de graduação, a diversão do CCS, aí representada pelos professores posto-diretor, professor Breno, vice-diretor. Cumprimentar os professores, os técnicos, os estudantes, enfim, todos vocês que participam desse evento. Já vou pedindo aqui minhas desculpas por um barulho que pode acontecer num momento ou outro, mas são momentos de trabalho remoto como vivemos atualmente, que as reformas em vizinhos afetam o nosso trabalho também. Mas eu quero dizer da minha alegria de participar dessa abertura do segundo Integra CCS. Esse encontro tem um significado muito especial. se consideramos a finalidade do Integra CCS desde a sua primeira edição, mas também o momento que vivemos atualmente, como já foi destacado em todas as falas que me antecederam. Levando em conta que enfrentamos atualmente dificuldades muito grandes para realizar atividades presenciais e todo o distanciamento que essa situação gera, é tudo muito novo, nós estamos habituados nas universidades a ter essa interação, essa integração muito presencial, mas esse encontro ele busca exatamente isso, promover a integração entre estudantes, direção, coordenações de curso, professores, técnicos, que nos faz tanta falta nesse momento. Então, iniciativas como o Integra CCS demonstram a preocupação que a instituição tem com vocês, nesse caso, a instituição aqui representada pelo CCS. A programação que já foi colocada pelo professor Breno na sua fala busca integração, discussão de assuntos como, por exemplo, a ansiedade, que eu posso dizer que tem afetado a todos nós de alguma maneira. Vocês devem imaginar como tem sido difícil também para nós que estamos na gestão. Estamos todos buscando fazer o nosso melhor nesse cenário tão complexo. Então, a dinâmica do encontro com a atividade integrativa, como essa atividade integrativa com estudantes participando diretamente, com depoimentos breves, ressaltando ações positivas, como já foi colocado aqui. Tudo isso é muito importante no momento de pandemia como estamos passando atualmente. Eu não tenho dúvidas de que com iniciativas assim a universidade cresce, se fortalece, independente de crises como essa enfrentada em todo o mundo. Então, eu quero já finalizar parabenizando a direção do Centro de Ciências da Saúde pela iniciativa, pela realização. Desejo a vocês uma excelente participação e lembro que não por acaso os que compõem a área de saúde são atores imprescindíveis no contexto atual. Muito obrigado, um ótimo evento para vocês. Obrigado pelo convite para participar. Obrigado. Muito obrigada pelas palavras de todos que se pronunciaram até o momento. Então, assim, este evento ele é uma iniciativa da direção do CCS, da assessoria acadêmica, da assessoria acadêmica e dos coordenadores de curso com a participação dos alunos. Neste momento, iremos apresentar os vídeos produzidos por alunos de diferentes cursos do Centro de Ciências da Saúde, mostrando exemplos de ações positivas que têm sido realizadas desde o período de pandemia e que possam servir de alguma forma de estímulo positivo para outras pessoas. Nós temos que produzir atividades e fazer coisas e temos feito muito me desculpem mas, enfim, nos momentos também de dificuldade, nos momentos adversos, nós temos produzido muita coisa. E esses vídeos dos alunos, produzidos pelos alunos, para os alunos, né, eles são de extrema importância porque mostram que mesmo num momento difícil, nós conseguimos ter coisas boas sendo produzidas. Já se falou aqui de resiliência e eu me lembrei de um livro do Nelson Mandela que se chama Conversas que tive comigo e que nesse livro são agrupadas cartas e análises de coisas que ele escreveu nos 27 anos em que ele esteve preso. E ele persistiu sempre em escrever as cartas mesmo sabendo que todas as cartas seriam lidas pelo sensor, né, pelos sensores e hoje nessas cartas e nos escritos que ele escreveu, nós temos reflexões importantíssimas justamente sobre a humanidade e também muito nos mostrando sobre o que que é resistir, o que que é apesar de todas as dificuldades, nós construirmos coisas extremamente positivas. então nós vamos ver agora o vídeo produzido pelos alunos e que demonstram também essa tentativa de persistir, de estar aqui, de não só assistir aula, mas para além das aulas, o que nós estamos fazendo. Então eu gostaria que Franklin que está aí no apoio apresentasse o vídeo agora. Olá, me chamo Nicole Mattenhauer, sou aluna do quarto período do curso de nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No momento eu me encontro como participante do curso de bases econômicas para a gestão de políticas públicas em segurança alimentar e nutricional ofertado pela UFRN, mais especificamente do departamento de nutrição, a parte do laboratório de nutrição que é coordenado pela professora Michelle Jacob, juntamente com a Universidade de Harrison do Canadá, onde o departamento de economia, que é coordenado pela professora Cecília Rocha, começou a ofertar esse curso que junto assuntos relacionados à nutrição e à economia, bem como políticas que interrelacionam os dois assuntos, e eu acredito que esse intercâmbio de conhecimento entre as duas áreas tem sido muito importante para o crescimento profissional e que vai agregar bastante para mim e para os outros alunos que participam. E aí, gente, beleza? Eu sou o Leandro, diretor presidente da Cajunha Consultoria Internacional. Eu sou uma empresa de nutrição da UFRN, a primeira do estado a se fundar. A gente começou lá no final de 2019, durante 2020 teve todos os procedimentos burocráticos de cartório e jurídico, etc. Mas agora, em início de 2021, a gente finalmente conseguiu fundar. a Federação da RN Junior já reconheceu a gente como empresa fundada e já realizamos alguns serviços. Estamos em busca de outros serviços para realizar outros clientes. E todo esse contato com a RN Junior e com o movimento Empresa Junior, o MED, é muito massa porque você aprende muitas habilidades e entra em contato com pessoas do Brasil todo, tanto de empresas de nutrição, de consultoria de alimentos, como também empresas de engenharia de alimentos, empresas de contábeis, jurídicas, administração. você aprende muita coisa sobre organização, trabalho em equipe, organização de tarefas. É muito massa, muito massa. Além, é claro, das habilidades de competência do próprio curso, como elaboração de rótulo, de fichas técnicas, de manual de boas práticas, de procedimentos operacionais padronizados e tudo isso no início do curso ainda. Tem alguns membros da nossa equipe que são do terceiro, quarto período e eu estou no nono, mas é bom revisar. Mas, no geral, é isso. Eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o que é que tem rolado nesse último ano da Fundação da Cajunior, agora como é que a gente está atuando de verdade e estamos em busca de novos membros. Em breve faremos um processo seletivo no início do próximo semestre aí, provavelmente. Então, fiquem de olho no nosso Instagram, provavelmente o C.A. vai compartilhar também, mas fiquem de olho no nosso Instagram, arroba Cajunior Consultoria e é nóis. Olá, eu sou Felipe de Macedo, nutricionista pela UFRN e estou aqui para falar um pouco sobre minha trajetória na nutrição. Eu entrei na nutrição em 2016 e durante o curso, além de pagar as disciplinas, eu me envolvi em projetos de pesquisa, monitoria e extensão e no último período eu tive que apresentar o meu TCC e estagiar de forma online devido à pandemia do Covid-19. Eu sou da primeira turma a se formar em toda a UFRN durante a pandemia e após formado eu consegui ser aprovado em três processos seletivos, duas residências e um mestrado. Atualmente, além de fazer o mestrado, eu trabalho na área clínica fazendo atendimentos virtuais e os estágios online que eu fiz lá no final da graduação foram cruciais para eu conseguir me envolver nessa nova perspectiva de atuação e eu sou muito orgulhoso de ser um nutricionista padrão UFRN. Olá, eu sou Nina e faço parte do LabNutri. Acredito que você conheça, mas se não, que tal eu te falar sobre o nosso laboratório? Horta comunitária Nutri foi instituída em 2017 e tornou-se um laboratório em 2018, LabNutri, sendo o primeiro laboratório a céu aberto do país. Ainda em 2018, fomos reconhecidos pelas Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, pelo nosso trabalho de formação de profissionais empenhados na garantia da alimentação como um direito humano. Revolucionário, né? O laboratório está alinhado com pelo menos seis dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apresentados na Agenda 2030 das Nações Unidas. São eles Fome Zero e Agricultura Sustentável, Saúde e Bem-Estar, Educação de Qualidade, Cidades e Comodidades Sustentáveis, Ação contra a Mudança do Clima e Preservação da Vida Terrestre. Atualmente, o laboratório está com suas atividades em formato remoto e tem muitas coisas legais acontecendo. Vamos saber mais sobre elas? Temos um projeto de divulgação científica que tem o objetivo de usar as redes sociais para comunicar sobre ciência, políticas e ações locais que orientem os sistemas alimentares na direção de dietas mais sustentáveis para todos. Eles fazem parte do nosso perfil no Instagram, o arroba Lab Nutri, o nosso podcast disponível no Spotify e o nosso canal do YouTube, o Nutri em Cena. Além disso, quando a pandemia começou, criamos o Hangout, que é um grupo de leitura onde nós do laboratório podemos nos reunir toda semana para estudar e nos manter conectados, contribuindo para a manutenção dos nossos laços de grupo e para a qualidade do conteúdo produzido por nós. Um dos objetivos do nosso laboratório é também produzir ferramentas para envolver o público jovem, sobretudo das cidades, com a biodiversidade alimentar. Para isso, desenvolvemos um robô, a Neide, disponibilizado no formato de aplicativo baseado na web, usando redes neurais convolucionais, um tipo de inteligência artificial, para identificar plantas alimentícias não convencionais, as PANCs. Você pode conhecer mais essa ferramenta acessando nutri.frn.br barra Neide. Agora estamos trabalhando para inserir essa ferramenta em nossas atividades no ensino remoto. Além disso, durante o período remoto, continuamos com nossa intensa atividade de produção de conhecimento científico. Esse conhecimento é a base de toda a nossa atividade de ensino e de comunicação. Aqui você pode ver exemplos de alguns dos artigos que publicamos durante a pandemia e que expressam a nossa missão como laboratório, que é colaborar para a construção de sistemas alimentares mais justos, livres da fome, onde todas as formas de vida sejam respeitadas e cuidados. Para ficar por dentro de tudo o que rola no Lab Nutri, é só nos seguir nas redes sociais e também acompanhar o nosso site. Estamos Zoom na web. Nos siga no Instagram e YouTube para acompanhar e saber de tudo. Espero vocês por lá. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Nós já estamos há mais de sete meses de uma pandemia mundial. Muitos ainda estão em quarentena e muitos já retornaram suas vidas, seus trabalhos em meio ao caos que estamos vivendo por conta do coronavírus. O Brasil já soma, até o momento, mais de 155 mil mortos. E enquanto a vacina não é liberada, a população precisa continuar se cuidando. E além dos hábitos de cuidado com a higiene, também existem os cuidados que precisam ser feitos para a manutenção da saúde mental, pois muitas pessoas perderam entes queridos, outras estão isoladas e tristes, e outras estão na linha de frente com horas exaustivas de trabalho, cansadas e estressadas. Então, se você representa algum destes grupos, confira algumas dicas básicas, porém essenciais para se adaptar à quarentena e manter a saúde mental. São elas... Estabeleça uma rotina. Tenha horários para dormir e acordar. Faça um bom café da manhã, se alimente bem e pratique exercícios. Você pode aproveitar os espaços da sua casa, mesmo os pequenos. Suba as escadas, dance e brinque com seu animal de estimação. Essas opções já valem como exercício. Converse e faça terapia online. Faça videochamadas ou ligações com amigos, familiares ou psicólogos. Durante a pandemia, muitos psicólogos estão migrando às sessões de terapia do consultório presencial para o online. Utilize a tecnologia para se aproximar das pessoas e aproveite as chamadas virtuais para procurar ajuda, colocar o papo em dia e até mesmo se distrair. Evite o bombardeio de informações. Faça uma pausa para relaxar, veja um filme, uma série ou leia um livro. Estamos na era digital e a todo momento somos bombardeados com informações por todos os lados. E isso pode gerar ansiedade e estresse. Evite o consumo de notícias a todo momento, principalmente as ruins. Tenha uma vida mais saudável. Além de melhorar a alimentação, evitando o consumo de comidas gordurosas e alimentos ultraprocessados, evite o tabaco, o álcool e outras drogas. Elas podem comprometer o seu bem-estar físico. Procure cultivar pensamentos positivos. Parece praticamente impossível com tanto de coisas que estão acontecendo neste ano no mundo, certo? Mas é preciso fazer a sua parte para manter a saúde mental. Acorde, faça um alongamento, foque na respiração e agradeça. Manter o pensamento positivo afasta os outros tipos de pensamentos que podem ser a causa da sua ansiedade nesse momento. Gostou das nossas dicas? Então compartilhe com seus amigos, vizinhos e familiares para que eles possam entrar nessa corrente de autocuidado também. E lembre-se, você não está só. Vamos cuidar uns dos outros, mesmo que à distância. O formato remoto trouxe consigo, em virtude da pandemia, diversos desafios relacionados ao ensino e aprendizado tanto ao aluno quanto à instituição. visando isso, nós do centro acadêmico Adolfo Ramírez viemos apresentar como o curso de farmácia resiste, apresentando e destacando projetos que fizeram a diferença nesse contexto mundial que estamos vivenciando. Uma das vertentes acadêmicas que precisou de uma remodelação para se encaixar no novo modelo remoto foi a que se referia aos projetos de monitoria, onde os alunos tiveram que se inserir num contexto bem mais participativo de disciplinas por meio do desenvolvimento de materiais didáticos e pelo acompanhamento das aulas, principalmente considerando que a busca por dúvidas se tornou bem mais frequente nesse período. No entanto, no curso de farmácia, essas adaptações renderam frutos, tanto pela produção de materiais, como videoaulas, práticas e teóricas, como pela produção de conteúdos informativos para alcançar a população e desmistificar, com base na evidência científica, algumas questões levantadas sobre o uso de medicamentos durante a pandemia. Alguns projetos de monitoria, além da produção de vídeo, também se dedicaram à produção de podcasts no intuito de trazer a informação à população, bem como abordar de forma acessível o conhecimento para profissionais de saúde e estudantes da área. Um outro projeto que teve pontos muito positivos na pandemia foi a Cápsula Júnior, que é a empresa Júnior de Farmácia da UFRN. A empresa teve que se reinventar durante esse momento delicado e, com isso, montar estratégias para que conseguisse alcançar seus objetivos. Dessa forma, posso destacar as reuniões com os clientes que antes eram presenciais e com esse novo contexto vêm sendo realizadas via MIT. Além disso, ocorreu a implementação de novos projetos na Cápsula, como os protocolos de segurança, que ajudaram diversos estabelecimentos portuguares a se tornarem mais seguros. E, com tudo isso, ainda a empresa recebeu destaque no GoRN, que foi um evento criado pelo SEBRAE que envolveu muito empreendedorismo portuguar. Dessa forma, posso destacar como a empresa, mesmo com a pandemia, permitiu que o estudante tivesse a vivência empresarial. Nesse momento de pandemia, continuamos informando e esclarecendo sobre a importância do descarte correto dos medicamentos de uso domiciliar, vencidos ou em desuso no Instagram do projeto. Fazemos a coleta semanal dos medicamentos deixados no nosso ponto de coleta, que é localizado no Centro de Convivência do Campus da UFRN. Além disso, unimos o projeto de pesquisa ao projeto de extensão para avaliar o nível da conscientização da população de Natal a respeito desse assunto. Fazemos também um estudo de lei sobre o assunto e buscamos atualizações dos riscos ocasionados pelo descarte inadequado, orientando sempre a população. Essa nova ambientação e comunicação com as redes sociais permite uma maior visibilidade para outros projetos de extensão que já tinham como propósito veicular as informações de forma responsável para a população, principalmente via Instagram. A Semana de Integração de Calouros tem por objetivo acolher os ingressantes e mostrar um pouco do que o nosso curso tem a oferecer. Isso acontece através de palestras que contamos com auxílios dos professores visando aproximar o corpo docente ao docente além de apresentar esse corpo docente e também de antigos alunos que reforçam a importância da atuação no farmacêutico na sociedade. Além dos temas abordados, são abordados assuntos quanto ao auxílio financeiro, quanto à monitoria, extensão, residência multiprofissional, mestrado e doutorado. As nossas lives foram criadas com o intuito de mostrar para o aluno as possíveis áreas de atuação do farmacêutico. Nós montamos esse cronograma com essas lives e começamos pelas áreas que são menos comentadas como por exemplo a nossa primeira live foi sobre a área de atuação no serviço militar. o farmacêutico no serviço militar. Foi uma live bastante produtiva, o pessoal participou bastante, os alunos participaram muito, tiraram suas dúvidas. Na segunda live foi sobre a atuação do farmacêutico na estética, também foi muito interessante, houve uma participação muito boa e queremos dar continuidade mostrando essas áreas de atuação. Apesar essa última situação em destaque não estar ligada ao modelo remoto, não podemos deixar de destacar a participação da faculdade de farmácia durante a pandemia com a produção de álcool a 70% em gel, onde os alunos foram voluntários. Os alunos junto ao departamento de farmácia produziram mais de 3 mil litros de álcool a 70% em gel, onde foram distribuídos para hospitais públicos de Natal e interiores do estado. Me chamo Emília Mariana Guedes Duarte, sou aluna do oitavo período do curso de licenciatura em Educação Física e sou bolsista da Iniciência de Ação Científica no projeto PCDI Pessoas com Deficiência Intelectual que traz como título o esporte e o treino funcional relacionado à qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual. Meu nome é Marcos Vinícius, eu estou no quinto período de Educação Física e desde o meu segundo mês de aula que eu faço parte do grupo PCDI. Tenho que resumir um pouquinho de como o nosso projeto ele continuou funcionando mesmo em meio à pandemia, né? É importante salientar que a Educação Física não parou, que o projeto de Iniciação Científica não parou. O projeto continuou acontecendo, as aulas continuaram sendo aplicadas, o nosso foco em trabalhar a qualidade de vida, em trabalhar as habilidades motoras deles, em trabalhar o esporte, o treino funcional, eles foram sim aplicados aos alunos, né? Hoje nós temos em média de 8 a 10 alunos virtualmente nesse formato. Claro que com algumas oscilações nós tivemos que fazer algumas adaptações. de aplicar a aula, em estar mais perto da câmera, em falar mais alto, em gesticular mais, dar mais exemplos, né? E isso conseguiu passar para eles realmente o sentimento de estar praticando a aula, apesar deles ainda sentirem muito falta do ambiente, né? As mães, né, já relatavam a falta do projeto, os filhos comentando saudade do campus, algumas falaram até que tiveram que passar pelo campus para eles verem que estava fechado o campus e que não estava acontecendo atividade. nesse período de estilo remoto nessas aplicações de aula, né, na educação física, desde o esporte até jogos e brincadeiras que utilizavam memorização, a gente trabalha com uma prática de habilidade motora firma para ajudar eles a colocar ali a linha na agulha e depois a gente avançou, foi para os esportes em si, fizemos esportes adaptando eles para o jogo e memorização, um esporte com a cor, um movimento com o esporte e aí a gente foi recebendo vários feedbacks deles, das mães deles, dos familiares e ficamos cientes, né, que isso estava ajudando, sim. Foram diversas as atividades dessa parte dos jogos e brincadeiras. Terminamos esse semestre agora, estamos terminando, na verdade, esse semestre agora com o treinamento funcional, treinamento funcional, né, com equipamentos adaptados como o cabo de vassoura, eles confeccionarem com a gente os pezinhos em garrafa pet de água, o quilo de alimento. Focados no treinamento funcional, que eles também relatam estar gostando bastante e que nós, professores, observamos a evolução deles exponencialmente a cada encontro. A interação continua, né, com o meio, ele se estimulam, mas vale salientar que a educação física não parou, vale salientar que o projeto de iniciação científica não parou, que assim como as nossas aulas foram adaptadas, o nosso projeto também precisou ser adaptado e que surpreendeu positivamente não só os alunos e as mães que acompanham ele, mas também a nós, né, os professores. Olá, eu sou a professora Maria Regina Nascido Costa, uma das autoras do Manual de Biossegurança no Ambiente Odontológico aqui no Departamento de Odontologia da UFRN, que foi lançado no final de 2020 e, sem sombra de dúvidas, o que nos impulsionou inicialmente a propor esse manual foi justamente esse controle mais rígido de protocolos de biossegurança associados à prevenção de contaminação cruzada no nosso ambiente odontológico, no nosso ambiente clínico. Entretanto, com esse contexto pandêmico associado à COVID-19, tentando compreender o comportamento do SARS-CoV-2, o comportamento desse vírus, os modos de transmissão e a mortalidade decorrente dele, isso acabou realmente nos impulsionando a propor protocolos de biossegurança que fossem mais rígidos e condizentes com esse momento pandêmico. Não só a docentes, mas também gestores e servidores. E aí, pensando em toda a nossa infraestrutura na clínica odontológica, nos nossos recursos humanos, entre outros. Eu nomeo Érica Silveira, sou coordenadora do curso de odontologia para o BN 2021-2022, junto com a professora Ana Rafaela. e desde o início da pandemia, em março do ano passado, a coordenação dos professores não tem medido esforços para adequar as aulas presenciais ao ensino remoto, alterando metodologias de ensino, assim como adaptando as avaliações à forma remota, algumas atividades práticas. E o departamento também, com grande esforço, alterou parte da sua estrutura física para adequá-las às necessidades de biossegurança exigidas para que os pacientes e os nossos alunos se executem suas práticas de clínica de forma segura. Meu nome é Carlos, sou aluno do século período do curso de odontologia e acredito que o ponto possível no que estamos vivendo seria a disseminação do conhecimento on-a. Congressos e palestras que antes aconteciam de maneira presencial serviram na necessidade de mudar para um formato virtual virtual e isso facilita o acesso do aluno. Dentro da minha experiência e dentro dos projetos de monitoria e extensão que eu participo, que aconteciam presencialmente e viram necessidade de mudar para um formato virtual também, tive a experiência de produzir conteúdo online para mídias sociais, seminários científicos com professores de outros estados, o que antes seria bem difícil, e dentro da liga acadêmica que eu participo, estou tendo a oportunidade de organizar um congresso online. Isso com certeza agrega muito ao conhecimento do aluno. Meu nome é Dine, estou no século período de odontologia e nesse período remoto eu tenho aproveitado para participar de mais palestras, participar de mais congressos, assistir mais aulas. O conteúdo praticamente tem chegado até a gente, então de certa forma tem sido mais fácil de estudar. Nesse período remoto eu também consigo levar de monitoria e tem sido uma experiência muito boa. a gente acaba ficando mais próximo dos professores e dos alunos e para facilitar a aprendizagem a gente tem feito revisões semanais, gravamos e editamos vídeos com conteúdo, então tem sido um período de bastante estudo e de muito aprendizado. Que é a Brenda, ela é voluntária estudante da UFR em odontologia, já que está sem aula e está aqui sendo voluntária e com a expectativa para você. vai de casa mesmo ajudar o próximo. Então, é importante ressaltar que somos vários, somos muitos estudantes da saúde, da UFRN e de outras instituições do Pé de Saúde e da Interprofissionalidade que estamos da maneira que a gente pode diante das nossas possibilidades evitando-se expor e expor outras pessoas ajudar com informações e aquilo que nos confere. e a gente pode Amém. Mesmo nesse período de pandemia, o nosso grupo de pesquisa não parou, nós tínhamos reuniões semanais. Teve até um momento que o nosso orientador organizou uma disciplina, que o intuito era integrar alunos da pós-graduação, do mestrado, do doutorado, com alunos da graduação de diferentes períodos do curso. Isso para o ensino foi muito interessante, porque a gente discutia da pesquisa até a prática clínica da reabilitação músculo-esquelétrica. E além disso, a gente colheu os frutos de não ter parado, porque nós publicamos vários artigos em diferentes períodos e na grande maioria deles, além dos alunos da pós-graduação, tinha envolvimento também dos alunos da graduação. Então, para a pesquisa também foi muito proveitoso. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou aluno do quinto período e gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas interessantes que aconteceram nesse semestre. Primeiramente, em relação ao laboratório a qual faço parte, nós não paramos, nós nos adaptamos, começamos a produzir conteúdos digitais, conteúdos para o Instagram, direcionando para a comunidade. E nós estamos tendo um grande alcance, um grande impacto. Em relação à minha turma, nossa turma teve a oportunidade na disciplina de fisioterapia respiratória de produzir vídeos para a comunidade também falando das principais doenças respiratórias. Apesar de estarmos nesse período difícil, o período vai passar, mas é gratificante saber que nós conseguimos produzir um conteúdo que não vai e que vai servir para a comunidade. Então, é isso. Apesar de a gente estar num período difícil, a gente ainda consegue produzir coisas boas. Mesmo com o período de pausa das atividades do departamento, nosso laboratório não parou. Nós continuamos buscando meios para desenvolver pesquisas e disseminar o conhecimento. Nós criamos o Revelando, que é uma página no Instagram voltada à pessoa com esclerose lateral amiotrófica e os seus cuidadores, onde fazemos posts semanais de conteúdos educacionais. Nós desenvolvemos uma pesquisa sobre saúde física e mental do cuidador da pessoa com ela. Desenvolvemos protocolos de avaliação, diagnóstico e viabilidade de recursos de comunicação alternativa na ela. Participamos de vários congressos e simpósios e tivemos muitos artigos publicados. Eu, particularmente, participei de projetos de pesquisa, de extensão e monitoria. E fiz desse tempo um momento para que eu aprendesse a desenvolver novas tecnologias e utilizasse elas na reabilitação. Olá, meu nome é Laura. Eu faço parte do projeto de extensão teleatendimento COVID-19, avaliação e orientação fisioterapêuticas pós-acometimento. O nosso projeto acontece totalmente de forma online, o que possibilita maior segurança tanto para nós estudantes quanto para os próprios pacientes. Inicialmente, o paciente é avaliado e, posteriormente, ele recebe as orientações de exercícios por meio de uma cartilha específica com base no seu quadro clínico apresentado. Com esse projeto, nós, alunos, podemos matar saudades das práticas, principalmente nesse momento conturbado. E é muito gratificante poder ajudar nossos pacientes, mesmo que de longe. Meu nome é Vilena, estou no século período do curso. E durante esse semestre de aulas remotas, na disciplina de Psicologia e Saúde 2, nossa turma confeccionou alguns materiais infográficos sobre temáticas bem interessantes, como, por exemplo, imagem corporal, saúde mental, psicosomática e aspectos psicológicos relacionados ao adoecimento e hospitalização. Oi, gente, eu me chamo Jato, sou no sexto período do Físio. Para falar a verdade, eu sempre sonho com a chegada desse sexto período, por ter chamego com as disciplinas dele. Mas ele chegou e foi justamente durante a pandemia. Mas eu e meu laboratório não paramos. A gente continuou desenvolvendo pesquisas relacionadas tanto à Covid, à zumbido, à DTM, à tontura. E, além disso, a gente também continuou a atender pacientes remotamente na extensão de reabilitação vestibular. Na disciplina de Reumatologia, eu ainda tive minhas expectativas superadas por atender alguns pacientes remotamente também. Então, a gente via, além da melhora deles, essa gratidão. E foi justamente isso que me motivou a continuar. Então, esse é o conselho que eu dou. Foquem no que vocês gostam, que tudo vai fluir melhor. E aproveitem ao máximo todas as oportunidades que a UFRN tem a oferecer. Seja ela de pesquisa, de extensão, de ensino. Garanto que isso, além de contribuir para a formação de vocês, vai acrescentar bastante bagagem para atender esses pacientes. Então, continuem insistindo que vai dar certo. E que foram trazidas nesse vídeo. Desculpe, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Agora sim, então, eu vou retomar. Eu vou dizer que esses vídeos elaborados pelos alunos de cada curso, eles mostram quanta coisa tem sido feita. Então, eu quero realmente parabenizar a disponibilidade, o envolvimento de cada grupo de alunos e de docentes e de coordenadores para a elaboração desse material e para compartilhar todas essas experiências. Elas realmente podem servir como incentivo para quem, às vezes, está um pouco aí sem saber o que está fazendo. Mas acho que, no momento, é de tentarmos realmente conversar, nos integrar, procurar apoios e fazer o nosso melhor. Talvez, em alguns momentos, as coisas não sejam como a gente desejaria. Mas, essa realidade tem nos trazido também muitos aprendizados e está visto aí, está demonstrado pelos trabalhos apresentados aqui até o momento. A seguir, nós vamos ter um tema que é muito importante e que tem sido aí tema de muitas conversas, de muitas discussões, que é a questão da ansiedade. Na verdade, a ansiedade é uma questão que já vem há muito tempo aí na nossa sociedade, mas que, neste momento de pandemia, ela parece que brotou, assim, com maior amplitude. E nós temos o prazer de ter aqui hoje duas professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que são psicólogas. Elas são extremamente reconhecidas, tanto pela experiência profissional, quanto acadêmica. E eu vou apresentá-las de forma até bastante informal, como eu já estou fazendo. E o objetivo é justamente a gente ter uma conversa tranquila, informal, onde todos possam se sentir à vontade para fazer perguntas. As professoras e psicólogas são professora Simone da Nóbrega Tomás Moreira, do Departamento de Medicina Clínica, e a professora Ana Karina Silva Azeledo, que é do Departamento de Psicologia. A ideia, o que elas vão fazer inicialmente, é fazer uma conversa entre elas, e depois vocês vão entrar nessa conversa. A ideia, realmente, é ter um bate-papo e um momento de perguntas, de tirar dúvidas, de fazer desabafos, por que não? Então, enfim, é um momento que eu entendo como muito aguardado nesta tarde, e eu vou passar agora para, então, para a professora Simone e para a professora Ana Karina, para conversar com vocês. Boa tarde a todos, primeiramente, eu queria cumprimentar o reitor da universidade, o professor José Daniel Diniz Mello, o vice-reitor da universidade, o professor Enio Ferreira de Miranda, o diretor de centro, o professor Antônio Costa, o vice-diretor, o professor Enio. Também queria cumprimentar a reitora de graduação, a professora Maria das Vitórias, e também a professora Maria de Jesus, assessora acadêmica do CCS, que tão cuidadosamente organizou e pensou nesse evento. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, num evento de tanta importância, compartilhando aqui essa conversa com a professora Karina, minha amiga e colega, como a professora Maria de Jesus falou, né, o objetivo aqui é o interação, a gente quer compartilhar, partilhar um pouco experiências, né, falar sobre saúde mental, uma temática tão importante que muitas vezes ainda é negligenciada no nosso meio, no nosso contexto, então estamos aqui hoje para conversar, para interagir e para dialogar com vocês nesta tarde. E vou passar agora para a professora Karina, para a gente iniciar a conversa. Sem dúvida. Queria saudar todo mundo que está aqui, né, estendendo e reforçando os votos de gratidão por estar aqui, conversando com vocês nesse evento, né, no segundo Integra do CCS. Faço minhas palavras, né, de cumprimentos da professora Simone e dizer da nossa satisfação, né, de poder, no momento como que a gente está vivendo, ainda está vivendo, poder trazer à tona esse espaço de conversa dentro das nossas possibilidades, né, que esse momento permite, sobre um tema que atravessa todos nós, né. Eu acho que não há problemática ou sensação mais ouvida do que as referências às sensações e sintomas de ansiedade na maior parte dos casos que nós temos atendido ou acompanhado nos acolhimentos psicológicos. É sobre isso que a gente quer bater papo com vocês hoje, tá? Então, eu agradeço muito esse espaço e que seja proveitoso, tá? Vamos lá, né, Karina? Vamos começar um pouco. A saúde mental, né, como todos nós sabemos, antes mesmo da pandemia, já vinha sendo, né, um motivo de muita preocupação no nosso meio. As pesquisas apontam que, durante a formação acadêmica dos estudantes, dos estudantes universitários, de uma forma geral, de 15 a 25% dos estudantes, durante todo o seu processo formativo, esse grupo de 15 a 25% vão apresentar um transtorno mental em algum momento da vida. Os mais prevalentes, a depressão e os transtornos de ansiedade. A gente percebe também, pelas pesquisas, pelos estudos, que os estudantes da área da saúde são os que têm uma maior prevalência de transtorno mental. 31% desses estudantes, quando comparados com estudantes da área de humanas, que têm uma média, uma prevalência de 22%, que vão apresentar transtornos mentais e da área tecnológica. E aí, né, o relatório da OMS, que foi produzido em 2019, ele aponta que, nos últimos, de 2005 a 2015, houve um aumento de quase 20% de depressão no nosso meio, né? Então, antes mesmo da pandemia, a gente está falando isso tudo antes da pandemia. E aí, para esse contexto de pandemia que estamos vivendo, a OMS estima que haverá um aumento de 30% dos transtornos mentais, do sofrimento psíquico, em função do distanciamento social, do isolamento social que estamos vivendo. E, além disso, né, os estudos apontam que, entre um terço, a metade da população vai apresentar alguma sintomatologia psicológica, em função de todos esses, esse contexto de pandemia que estamos vivendo. Alguns estudos já foram iniciados, né, no contexto da universidade, e no contexto universitário. E a gente tem um estudo publicado recentemente, que estudantes espanhóis, na Universidade da Espanha, metade desses estudantes estavam apresentando alguma sintomatologia psicológica. E aí, diante disso, né, Karine, a gente vem se preocupando e vem reforçando a importância de espaços como esse, para a gente pensar, refletir sobre o nosso momento, sobre o nosso contexto, e de que modo a gente pode entender mais esse momento que a gente está vivendo, para que a gente tenha mais consciência, né, das nossas dificuldades, ou das nossas potencialidades para lidar com esse contexto. Né, Karina? Isso, né, e eu acho que é importante que a gente, nessa ideia de bate-papo, a gente não esqueça esse cenário pandêmico que ainda estamos vivendo, né? E acho que uma observação importante a ser feita é que esse não é um cenário qualquer para ser vivido, né? Ele é um cenário que nos anuncia incerteza, imprevisibilidade, retira de nós. E aí eu acho que essa é uma observação muito importante de ser dita, retira de nós a possibilidade de controle, né? E eu acho que nós somos marcadamente uma sociedade que tínhamos como característica o planejamento, a construção de certezas, né? Uma previsibilidade. A gente sabe que essa é uma grande ilusão, que o ser humano compra, mas isso ao longo de uma sociedade que é sim produtivista, ela era marcada por essa característica. E aí, no cenário da pandemia anunciada pelo COVID, né? Pelo COVID, pela doença do COVID, nós perdemos essas certezas, né? Essas certezas, elas simplesmente caíram por terra e nós passamos a lidar com um cenário de incerteza, indeterminação. E aí eu queria começar por isso, para dizer que não é à toa que a ansiedade se anuncia como sintoma desse tempo. E aí eu digo não só a ansiedade, mas as próprias síndromes de pânico, as referências de crises de pânico que têm chegado num volume assustador aos consultórios de psicologia, não só aos consultórios de psicologia, mas também aos psiquiatras. É preciso que a gente atente para o fato de que a própria Associação Brasileira de Psiquiatria já sinalizou que houve um aumento durante a pandemia de busca por atendimento, bem como pacientes que tinham tido alta, eles retornaram com sintomas, necessitando de cuidado e intervenção medicamentosa. Então, esse cenário que, como eu disse, anuncia sem certeza essa imprevisibilidade, nos lança justamente no que acontece com a ansiedade, que é essa característica de antecipar o tempo. Essa nossa necessidade de antecipar o tempo e ter controle sobre as coisas, algo que se tornou imprevisível e impossível de ser vivido nesse tempo de pandemia. Quando a gente revisita as outras pandemias que já aconteceram ao longo da história, é consensual entre todos que pesquisaram o impacto emocional que teve nas outras pandemias. Inclusive, algo para a gente se preocupar é que o impacto, isso ainda está para ser visto pós-pandemia. A gente ainda vai ter muito para conversar e para pensar, por isso que é tão importante espaços como esses, para que a gente possa refletir, construir caminhos novos, repensar as rotas, justamente pelo fato de a gente poder pensar no cenário que está por vir, que é o cenário da pós-pandemia. E como a professora Simone acabou de dizer, a gente tem algumas estatísticas que já nos indicam a necessidade desse cuidado nesse tempo, um cuidado que anuncia esse impacto que esse cenário nos atravessa. E aí eu queria dizer que todos nós estamos impactados emocionalmente pela vivência da pandemia, seja em maior ou menor proporção. E os próprios estudos sinalizam que quanto mais tempo a pandemia acontece, maior também são esses impactos. Então, a gente tem visto que nesse cenário de produtividade, a temática da saúde mental, ela se tornou necessária, urgente de ser discutida, talvez como nunca antes na história. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu queria trazer um parâmetro. Eu sou professora do Departamento de Psicologia, um dos meus campos de estágio é o serviço de psicologia da Universidade. Nós tivemos uma abertura de uma semana, apenas uma semana de vagas para psicoterapia no CEPA, para atendimento na modalidade online, e nós tivemos 3.500 inscrições para atendimento psicológico. Eu penso que esse é um termômetro de como nós estamos, de como estamos precisando de acolhimento, de partilha, e principalmente de ser ouvidos frente a esses impactos e atravessamentos que a pandemia tem trazido para todos nós. Eu queria só destacar que, tendo aqui uma audiência de alunos da universidade, nós temos que acrescentar um fator. A universidade e a vivência acadêmica para muitos de nós, eu me incluo como professora também, significava um espaço de cuidado também, na convivência com amigos, na convivência no espaço que para nós era muito familiar, e esse corte, esse cumprimento dessa possibilidade de convivência, acrescido às medidas de isolamento e distanciamento social, eles não podem deixar de ser pensados nessa possibilidade desse sofrimento psíquico desse tempo, assim como as problemáticas sociais. Tem um estudo que saiu recentemente, que apontou, para vocês terem ideia, que para cerca de 40% dos alunos, eles têm preocupações só a respeito da sua própria sobrevivência, de como pagar as contas. E aí a gente não pode deixar de esquecer, de lembrar, de que esse cenário pandêmico, ele traz atravessamentos múltiplos, inclusive socioeconômicos, que também dizem respeito à discussão do que a gente está fazendo hoje em torno da saúde mental. Acho que falamos demais, Simone. Acho que agora é momento da gente deixar que vocês nos permitam ouvi-los, mesmo que seja por via das perguntas. E dentro das nossas possibilidades, estamos aqui para acolher e, quem sabe, construir, repensar rotas e ampliar possibilidades, e eu acho que isso é uma característica muito potente do ser humano. Obrigada. Nós queríamos até, só complementando o que a professora Karina falou, que se vocês puderem interagir com a gente, falar aqui, pode fazer os comentários aqui no chat, que a professora Maria de Jesus vai estar passando para a gente. E a gente queria saber de vocês, quais são os maiores desafios que vocês estão vivendo hoje no ensino remoto? O que é que está mais lhe estressando, o que está lhe deixando angustiado, preocupado, ansioso, o que é que está tirando o seu sono nesse contexto de pandemia que estamos vivendo? E aí a gente vai deixar vocês falarem um pouquinho para a gente interagir a partir de vocês. Só lembrando que hoje a gente está falando de ansiedade, mas nós temos muitos outros fatores de desenvolvimento, nós temos nesse cenário de pandemia a depressão, o transtorno de ansiedade, crise de pânico, o transtorno de estresse, de estresse pós-traumático, tem sido problemáticas muito comuns de serem vividas por toda a população, tá? Nas mais diferentes faixas etárias, inclusive. Bom, então, conforme nós combinamos, ainda não temos perguntas aqui, mas o espaço é de vocês. A ideia é que vocês coloquem as perguntas aí no chat para que a gente possa continuar a conversa. Até enquanto eles vão se manifestando aí, vão interagindo, a gente sabe, só complementando também, conversando um pouco com a fala da professora Karina, a gente sabe que a gente, quando há um ano atrás, tudo isso aconteceu, esse momento de pandemia, a gente vinha, todos nós, num ritmo muito frenético, de muitas atividades acadêmicas, muitos projetos, muitos sonhos, e aí, de uma hora para outra, isso tudo precisou ser redirecionado, de uma forma abrupta, a gente teve que sair dessa coletividade que vivíamos, interagíamos, produzíamos juntos, a gente precisou sair de toda essa interação e estar só, mais próximo da gente mesmo, a interação, mais com a gente mesmo, até por isso, que muitos conflitos surgiram, conflitos pessoais, conflitos relacionais, de relacionamentos familiares, os dados apontam que aumentou a violência dentro das casas, das famílias, violência contra a mulher, contra crianças, contra familiares, e a gente teve que lidar com toda essa mudança de forma abrupta, sem se preparar, e na caminhada, a gente precisou ir se reestruturando e se reorganizando, e reaprendendo nesse processo. E aí, quando eu vi também esses vídeos de vocês, como eu fiquei feliz, quantas atividades estão sendo feitas, como a nossa universidade estar viva, como a nossa universidade é potente, e às vezes a gente nem tem ideia, não interage com outras áreas, com outras formações, para a gente poder se fortalecer nesse processo todo. Já vi que muitas questões estão vindo, vou passar para a Maria de Jesus. Bom, nós temos primeiramente aqui um comentário, acho que é Renan, Renalex, né? Todos nós estamos impactados em maior ou menor grau. E é verdade, né? Depois nós temos aqui da Clarice Andrade, ela diz que tem medo do modelo remoto interferir no profissional que irei me tornar. Isso parece ser... Oi? Eu acho que eu posso comentar essa pergunta depois, tá? Tá, tá. Que irei me tornar, isso parece ser preocupante, teremos muitas práticas que foram, temos práticas que foram feitas de forma remota e isso é desmotivador, né? Talvez a gente possa juntar essa pergunta com uma outra do Ítalo aqui, Schneider, que ele diz como melhorar a concentração durante o ensino remoto. Então, acho que a questão da prática com essa, acho que a gente pode juntar nisso. Clarice, eu escuto isso dos meus alunos da psicologia toda semana. Eu acho que, imagine para um psicólogo, o desafio de ter que transpor a maior parte das suas atividades, especialmente em atendimentos clínicos que é a minha área, para atendimentos online, né? Acho que a pandemia nos trouxe a necessidade de incorporar nosso modo de pensar e viver uma palavra necessária para esse tempo, flexibilidade. E acho que essa palavra é difícil, né? Justamente porque nós éramos, como eu disse na minha fala, marcados por uma característica que era do controle absoluto das coisas, né? Do estabelecimento de certezas, de rotas fechadas, né? É muito comum da gente ouvir dos alunos da universidade assim, eles terem um plano traçado bem direitinho do que querem fazer nos próximos anos, como se a vida não tivesse um curso próprio, né? E aí é interessante quando você me pergunta, nos pergunta isso, é de dizer que, por exemplo, uma das coisas que a gente pode levar dessa pandemia é o aprendizado sobre novas possibilidades de trabalho, né? Óbvio, não estou dizendo que isso substitui a presencialidade, a gente fala isso o tempo todo, por exemplo, na psicologia, na psicoterapia, mas ampliar essa possibilidade de pensar para modalidades outras, de intervenções, por exemplo, remota, né? Isso pode nos gerar aprendizado. óbvio que esse é um tempo marcado por perdas também, e aí, inegavelmente, a gente precisa assumir isso, né? Mas são perdas que não são irremediáveis, né, Clarice? Eu acho que elas são características desse tempo e se tem algo que a gente precisa aprender na convivência com essa pandemia é sobre os possíveis, a cada momento possível, né? E aí, nesse momento, quais são as possibilidades colocadas a nós, né? Isso não quer dizer que as práticas que não estaremos vivenciando agora não poderão ser vivenciadas da maneira presencial em outro momento. E poderão, né? E poderão, mas efetivamente elas exigem da gente flexibilidade para compreender o contexto desse tempo, né? E isso requer de nós muita importância para aceitar o novo como se anuncia para a gente, né? Silvana, você quer complementar? Não, eu concordo, reforço isso que você falou, Karine. Eu acho que o que eu acho muito importante, né? A gente reconhecer que o mundo está num momento pandêmico, a gente está vivendo um momento pandêmico e a gente não pode negar que temos perdas, né? Agora, assim, a partir disso, o que é que a gente pode fazer, né? De que modo a gente pode trabalhar e produzir da melhor forma possível? Eu acho que eu fui muito contemplada. E, Clarice, assim, eu evito muito usar a palavra novo normal, sabe? Porque a gente pensa muito que não há uma normalidade no que a gente está vivendo, né? Então, pensar no novo normal é algo que para a gente chega a soar confuso, mas eu digo que a gente aceita a possibilidade que esse tempo nos convoca a viver, né? E aí, nessa direção, a pergunta de Ítalo também é interessante, porque é como tentar melhorar a concentração durante o ensino remoto, né? Eu acho que a professora Maria de Jesus foi muito sensível a captar que realmente as duas perguntas conversam muito, porque na fala inicial ali de que todo mundo é de Rena, né? Rena Lex, dizendo que todos nós estamos impactados em maior ou menor grau, isso quer dizer que cobrar da gente, né? O mesmo desempenho, a mesma capacidade responsiva, né? De responder como o mundo era antes da gente estar vivendo o que a gente está vivendo, é tarefa de muita exigência. E aí, eu digo que nesse mundo produtivista que a gente vive, muitas vezes a gente tem tentado reproduzir esse mesmo ordenamento produtivista, mesmo na pandemia, né? E aí, eu ouvi muito de muitos jovens, por exemplo, quanto a rede social foi tóxica nesse período, porque mostrava as pessoas lendo muito, fazendo muitas coisas, aprendendo coisas novas e, porventura, quem não estava bem naquele período se sentia angustiado porque não estava conseguindo fazer as mesmas coisas que todo mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa questão da saúde mental e a gente não reproduzir esse mesmo olhar produtivista para o autocuidado, né? Com níveis de exigência altos, né? Com cobranças excessivas. Então, a gente, como se concentrar melhor, né? Imagina como difícil deve ser a gente ter respostas ou reagir da mesma forma quando a gente está com medo de se infectar ou quando tem um parente doente ou quando tem alguém que a gente conhece, né? Que adoeceu ou que a gente está preocupado com o que a gente está vivendo. Então, acho que a gente faz acordos momentâneos para ver exatamente o que é possível para a gente a cada tempo, né? E eu acho que muitas vezes essa exigência nesse cenário ela tem produzido outros sofrimentos, né? Ela tem produzido outros sofrimentos que é de não conseguir corresponder, né? É. Eu acho que a gente tem três perguntas aqui, três comentários. eu acho que é da Paula do Luiz Felipe e da Júlia, né? Júlia está falando justamente dessa dificuldade de concentração ainda, né? Esse tema realmente é concentração e atenção ele é presente muito presente, né? E eu acho que para os alunos e para nós professores também eu vou dizer aqui como professora como é difícil a gente se concentrar para também aqui na aula, né? de dar aula na forma remota e a Júlia ela comenta também da dificuldade de concentração justamente ligada à falta de um ambiente propício e organizado para isso, né? E aí também a questão do contexto do pânico, né? De como trabalhar com isso e também do Luiz Felipe também acho que tem a ver com isso que é os transtornos mentais intensificados na pandemia que tem aí afetado as diferentes faixas etárias como vocês já tinham até comentado na apresentação inicial. O que eu acho interessante a gente falar aqui, né? Sobre como lidar a primeira coisa diante disso é a gente identificar quais são os meus recursos, né? Quais são as minhas ferramentas? Porque às vezes a gente dá o manual do que é possível do que tem que fazer do que precisa fazer e aí como a professora Karina falou e aí ao invés de ser algo positivo que nos ajude né? Que nos dê capacidade de lidar com a situação fica sendo mais um peso mais uma exigência que muitas vezes eu fracasso aí vem a culpa né? E você não tem como sair dessa situação então eu acho que diante desse momento que a gente tá vivendo de tantas mudanças na nossa rotina né? Entrar aqui no estudo no ensino remoto tudo isso requer da gente uma adaptação né? Requer da gente novas estratégias pra lidar com esse novo momento que estamos vivendo né? Essa nova realidade essa nova rotina que estamos vivendo então a primeira coisa né? Estamos agora diante dessa crise e como e diante de toda crise nós temos duas possibilidades ou a gente consegue crescer né? Diante da crise ou a gente muitas vezes a gente paralisa e a gente não consegue sair do lugar a gente fica nesse ciclo né? Lamentando porque perdemos as aulas práticas lamentando porque eu não tô mais convivendo com os meus colegas lamentando porque eu perdi e eu não vou conseguir ser uma boa profissional porque tô perdendo aquela atividade tão importante e a gente não consegue vislumbrar possibilidades né? Porque a crise também apesar de ser tão difícil doída né? Traz dor sofrimento mas ela também pode nos apresentar possibilidades e aí eu coloco né? A primeira coisa gente é a gente encontrar ali nas nossas ferramentas nas nossas olhar pra dentro internamente e ver quais são as nossas possibilidades diante desse momento né? É desenvolver o autocuidado é poder olhar pra gente e saber que diante desse momento de tantas perdas de tanto medo de tanta incerteza que eu acho que essa palavra representa muito esse momento que estamos vivendo tudo bem a gente ter alguns sentimentos né? Às vezes esses sentimentos são até tudo junto tristeza raiva medo angústia e fica tudo muito junto e misturado né? Pra gente lidar e a gente precisa nesse momento acolher o nosso sentimento acolher a nossa dor acolher né? Que a gente também reconhecendo que a gente também não tá no nosso máximo né? De produtividade e tudo bem hoje eu produzi muito amanhã foi mais ou menos e vamos pensar sobre isso vamos entrar em contato com esse sentimento o que tá impedindo da gente se concentrar né? Vamos pensar sobre a nossa vida sobre a nossa trajetória sobre os nossos projetos a gente tá nessa a gente tá diante desse momento com essa possibilidade de entrar em contato mais com a gente né? Tentar identificar lidar com o ensino remoto às vezes numa casa cheia com tantas entra um entra outro então você precisa nesse momento reconhecer o que é que é possível diante disso o que é que eu posso fazer nesse momento pra ter um momento de maior sossego pra conseguir produzir mais e a gente ficar autônomo né? do nosso processo assumir aí o nosso processo né? de enfrentamento desse momento difícil e ver o que é possível e o que não for possível a gente poder acolher poder reconhecer isso né? organizar esses sentimentos esses pensamentos pra conseguir lidar da melhor forma possível Simônia eu tenho quatro palavrinhas que se aplicam tanto a você acolher o sofrimento de alguém como o nosso né? e as vezes a gente fica muito preocupado em saber como agir pra ajudar alguém e a gente esquece que esse caminho também é pra gente né? e eu digo que esse caminho primeiro precisa significa ouvir a gente precisa ouvir o que a gente tá sentindo identificar o que tá acontecendo com a gente nomear né carinha isso a gente a gente diz que na psicologia nenhuma crise acontece à toa nenhuma ela acontece pra que a gente possa escutar o que ela está querendo nos dizer como tá a nossa vida naquele momento o que disparou aquilo que limites são esses que eu posso não estar conseguindo estabelecer eu digo que nossos sintomas eles dizem muito mais de como a gente tem tentado excessivamente corresponder a como somos excessivamente convocados né? e aí isso primeiro de tudo a gente ouvir e identificar a gente só pode e o segundo passo pra gente é compreender né? e compreender significa revisitar o que é que essa dor essa angústia né? esse ataque né? essa crise de pânico tem a nos dizer a partir da de como tá o meu contexto de vida né? e aí eu preciso cuidar e aí eu acho que isso responde um pouco o que alguns de vocês estão perguntando cuidar significa dizer que eu nem sempre vou conseguir lidar com isso sozinho e aí eu preciso pedir ajuda né? e aí nessa direção significa que assumir que eu preciso de ajuda é acolher o meu sofrimento né? é acolher o que eu vivo é acolher o que eu sinto é legítimo né? mesmo que ninguém compreenda mesmo que eu não consiga falar pra ninguém mesmo que parece que eu não sou ouvido por ninguém né? ou que ah ninguém vai compreender ninguém vai entender o que eu tô vivendo né? mas isso significa acolher e pedir ajuda significa dizer não necessariamente eu preciso conversar agora com um psicólogo ou com um psiquiatra mas a gente diz que tão potente quanto buscar ajuda especializada é ter uma rede de cuidado afetivo perto de você isso e às vezes a nossa rede perto da gente ela é frágil né? a gente sabe que nos contextos a estrutura familiar ela é fragilizada a intimidade ela é fragilizada também mas não só não são só os nossos parentes que podem compor a nossa rede de cuidado afetivo amigos pessoas próximas né? então muito desses elos a gente chama que são elos necessários que a gente precisa construir pra esse cuidado autocuidado também é se permitir ser cuidado né? e aí assim no segundo passo isso não sendo possível vamos buscar ajuda especializada né? como eu disse a vocês o CEPA na universidade não é o único serviço nós temos o CEPA e nós temos a PROAI certo? nós temos também o DAS todos eles hoje estão funcionando de forma remota a PROAI ela só atende alunos prioritários né? todo mundo que faz aquele cadastro único no CIGA ao tentar acessar os serviços de saúde na universidade se é possível pra você marcar é porque você é um aluno prioritário lá nós temos acolhimento psicológico gratuito acontecendo de maneira online pra os alunos da universidade o CEPA atende toda a comunidade né? hoje nós tivemos essa demanda de 3.500 pessoas nós acolhemos nós fizemos cerca de 400 atendimentos dessa demanda acolhemos essas 400 pessoas e esse restante da fila nós estamos fazendo convocando pra atendimentos de plantão psicológico só pra explicar um pouquinho o que é plantão psicológico muitas vezes a gente acha que é só um atendimento não é né? na verdade ele é um acolhimento psicológico que pode se estender a mais de uma sessão e ele é efetivamente algo de uma intervenção clínica muito importante tá? nesse momento a gente não está recebendo novos casos tá? mas na virada do próximo semestre possivelmente uma outra dimensão vai acontecer vocês têm todas as informações no Instagram do SEPA tá? lá se comunica tudo o que vocês precisam saber tá? nós temos também outros serviços escolares de outras universidades que também acolhem alunos da universidade então é importante que todo mundo né? possa a gente possa construir depois a gente pode fazer circular né? essas informações para que cheguem até vocês eu posso passar para a professora Maria de Jesus para o professor Breno né? uma cartilha que a gente elaborou no ano passado que tem todos os serviços com telefones para que vocês possam buscar tá? eu vou eu vou emendar uma pergunta aí né? que Kennedy Flávio provavelmente achou que eu pulei a questão não pulei nem esqueci da sua pergunta Kennedy é justamente tem a ver com o que vocês responderam agora né? você Karina da se a universidade ele tem algum projeto em mente visando o atendimento desta nova demanda você já respondeu em parte algumas coisas que existem mas eu acho que a gente poderia falar também do projeto aqui do CZS em que vocês duas estão aí envolvidas para o próximo semestre isso posso falar a gente já pode né? antecipar né? Maria de Jesus eu queria também aproveitando antes disso falar que nós temos também para o estudante de medicina o SAPEM que é o serviço de apoio psicossocial estudante de medicina a gente iniciou esse serviço em 2018 né? desde lá nós temos acolhemos já 184 estudantes do curso e só no período de pandemia nós acolhemos 37 estudantes né? então a procura também é muito alta e aí a partir também do SAPEM né? a gente sentindo a necessidade de ampliar esse cuidado para todos os estudantes do centro de ciências da saúde né? então o centro né? junto com a gente está contribuindo e vai estar em parceria com o centro nesse projeto a partir do próximo semestre vamos estar oferecendo plantão psicológico aos estudantes né? do CCS em parceria com o departamento de psicologia junto com a professora Karina a gente vai disponibilizar um período um horário né? que os alunos do último ano do curso irão acolher os estudantes né? nesse momento de crise de sofrimento psíquico então é mais uma vez né? a gente podendo construir um espaço um momento para a fala para acolher né? os sentimentos dos alunos né? ajudá-los nesse processo de formação e aí eu queria até só complementar depois Karina pode até complementar mais eu queria só a partir de uma fala que Karina falou né? e eu acho que eu vi também uma alguma pergunta aqui de como se lida hoje com a saúde mental eu queria dizer a vocês que a gente tem um dado que apenas metade das pessoas em sofrimento psíquico procuram ajuda profissional que precisam de uma ajuda psicológica ou psiquiátrica por quê? muito em função do estigma que se coloca nessa temática né? então é frescura você é fraca é e mais o estudante da área da saúde né? que é visto como como é que você vai ser um profissional da área da saúde e tem essa ansiedade toda tem esse sentimento todo e muitas vezes isso dificulta muito a procura de ajuda muitas vezes o estudante está num momento de sofrimento né? a gente vive numa sociedade que parece que não é legítimo sofrer e nós somos humanos o sofrimento faz parte da nossa vida né? e às vezes a gente está nesse sofrimento nessa angústia e fica negando colocando debaixo do tapete porque não temos um espaço né? pra falar pra se expressar né? diante do que estamos vivendo então esse é um dado que preocupa por isso que eu fico tão feliz quando a gente tem um momento como esse da gente poder falar da gente poder dizer assim que qualquer um de nós pode passar por um momento difícil vivencia sofrimento e precisa de ajuda e que bom a gente poder recorrer a algum profissional né? caso seja necessário poder pedir ajuda profissional pra nos ajudar na caminhada né? vocês estão num processo de formação num momento único que são muitas vivências novas vivências né? muito conhecimento adquirido novos relacionamentos vocês estão daqui a pouco vocês vão sair pro mercado de trabalho com muitas responsabilidades diante da sua profissão da profissão de cada um né? e que bom se eu puder parar um pouquinho reconhecer os meus sentimentos trabalhá-los pra que eu me fortaleça que eu me tenha um entendimento maior né? sobre o que estamos vivendo o que estamos passando e consiga lidar da melhor forma com isso então a gente precisa falar sobre saúde mental a gente precisa acolher enxergar os nossos colegas do nosso lado às vezes a gente convive né? até no momento presencial o dia todo com os nossos colegas e a gente não consegue identificar quando ele tá mal quando ele tá precisando de ajuda porque é tão voltado pra produtividade é tanta atividade que a gente não consegue enxergar nem a gente mesmo nem o outro então a gente precisa cada vez mais abordar esse tema Karina e retomando um pouquinho o projeto a ideia é que ele já comece tá gente no próximo no início do próximo semestre tá então isso também vai ser divulgado nas redes sociais provavelmente em fóruns de alunos também fiquem tranquilos que a informação e como os agendamentos vão acontecer chegará até vocês né é importante que a gente diga que nesse primeiro momento do cenário que a gente ainda vive esses atendimentos acontecerão de forma online tá de forma remota então a gente tem visto eu queria só esclarecer que já tem um tempo que já é regulamentado na pração do psicólogo o atendimento online ele não é recente agora na pandemia ele se intensifica na verdade agora na pandemia e a gente tem visto muitas potencialidades no atendimento online tá inclusive porque a gente dá algumas orientações sobre questão de sigilo aí vocês devem tá dizendo poxa na minha casa não tem onde ter sigilo minhas alunas nós já acompanhamos um caso que a pessoa faz o atendimento embaixo de uma árvore no quintal da casa né porque é o lugar onde ela se sente confortável pra estar né ou então que vai pra casa de um parente porque lá é mais tranquilo então e se não é possível muitas vezes o atendimento acontece dentro do que é a possibilidade então a gente tem aprendido muito com essas possibilidades que o atendimento remoto ele tem permitido pra gente no acolhimento psicológico né e a gente garante todas as questões que preconizam pra gente né que o conselho orienta e nós seguimos de maneira assim a confirmar toda a orientação que tem da prova normativa do Conselho Federal de Psicologia sobre atendimentos online tá bom eu acho que essa resposta ela já responde um pouco aqui né a pergunta também do Tiago que ele perguntou quais seriam os pontos negativos da permanência do atendimento clínico psicológico por via remota após o fim da pandemia né então assim você já até adiantou um pouco em relação a essa questão na que existia mesmo antes da pandemia que depende da sua resposta eu arrisco dizer inclusive tá Tiago complementando a tua pergunta e a minha resposta de que essa modalidade ela não vai deixar de existir mesmo após a pandemia tá inclusive porque a gente tem visto que algumas pessoas inclusive fazem a opção pelo atendimento online por acharem melhor para as suas rotinas de vida por exemplo bom nós temos duas perguntas aqui eu acho que também aí vocês vão poder ou não comentar mas que se refere à questão política né de como nossos governantes veem as questões de saúde mental né e não sei se vocês querem aí fazer algum comentário em relação a isso sobre a faixa etária não os governantes os governantes como que os governantes veem a questão de saúde mental que acho que tem a ver um pouco talvez né que seja reflete das fausas políticas públicas né para a questão tem toda uma problemática né essa é uma pergunta muito interessante certo que daria inclusive um momento específico para isso na verdade porque por exemplo uma das coisas nessa pandemia que impacta são o acesso à informação né que impacta bastante os estudos inclusive ratificam isso né que as informações dúvidas a proliferação de informações inseguras elas impactam fortemente a saúde mental numa pandemia então essa não é uma pergunta qualquer ela é muito importante mas queria dizer que esse assunto ela é fundamental porque hoje nós vivemos uma fragilidade na rede de saúde mental certo e aí uma fragilidade mesmo eu não tenho outra palavra assim os dispositivos a gente tem pouco recurso humano infelizmente os investimentos foram se tornando escassos ao longo dos últimos anos obviamente isso que a professora Maria Jesus acabou de dizer o fato de a gente não ter recurso para construir política pública em torno da problemática da saúde mental faz com que a gente não consiga acolher a população como ela precisa né e aí isso faz com que grande parte dessa demanda ela seja reprimida né ou esteja restrita a atendimentos de saúde na atenção primária né e que isso hoje é um grande problema porque é acolhido mas não se encaminha para nenhum outro tipo de desdobramento necessário a intervenção em saúde mental então sua pergunta é muito importante hoje conversa com a informação da professora Simone né que além da gente ter uma baixa procura a gente também tem uma baixa oferta hoje de disponibilidade de acolhimento em saúde mental tá então realmente essa é uma questão importantíssima eu todo ano sabe para as audiências públicas eu faço questão de ir inclusive né para ter falas lá e é exatamente convocando o poder público para se articular e fortalecer a rede de saúde mental a gente não vai poder enfrentar e vencer esse tema se a gente não tem realmente suporte de acolhimento tá nós temos aqui comentários e perguntas alguns são comentários outros perguntas mas eu acho que a maior parte desses aqui de Andréia da Clarice que fechou aqui o comentário do Ítalo e da Débora né que são todos relacionados com essa questão mesmo já discutida da atenção da dificuldade de concentração das condições de estudo né tem um comentário da Vitória que eu acho que esse é importante que é ela diz considera bastante todos os pontos mas infelizmente uma realidade que a universidade não se adaptou né e considerando que muitos docentes sequer modificaram adaptaram os conteúdos né não sei se vocês podem comentar alguma coisa disso Vitória no começo da pandemia eu disse uma frase na reunião do meu departamento a gente tá aprendendo a trocar roda do carro com o carro andando essa frase marcou a reunião do departamento a gente é pé disso mês a mês a cada planária e não tem sido fácil também né a saúde mental dos professores tem sido precisa ser tema também né então pra alguns essa flexibilidade que eu falei no início ela é mais fácil né ela é mais fácil por acesso por acesso a essa informação mas pra outros tem sido ainda um grande desafio essa transposição da sala de aula pra modalidade remota e que não é AD né a gente costuma dizer ah é o AD mas não é né ela é uma outra modalidade né porque e trouxe desafios pra gente que certamente a gente só vai conseguir responder após muitos estudos e pesquisadores se debruçarem sobre essa experiência pra num futuro espero muito próximo nos auxiliarem a pensar é eu digo que grande parte desse processo é fruto da construção entre essa relação de aprendizagem que inclui professor aluno e vocês são figuras muito importantes nesse processo né Simone com os feedbacks com eu tenho aprendido muito com os meus alunos com a tecnologia né Karina cotidianamente eles tem me mostrado olha professora tem esse recurso quer dizer então exige de nós professores uma tarefa de grande humildade e de muita flexibilidade pra adaptação nesse tempo né então acho que vocês tem um papel muito importante nos feedbacks né nas avaliações ao fim do semestre né eu digo eu digo e repito a gente segue trocando o pneu do carro com o carro em movimento tá o carro segue andando a gente tá acompanhando né então acho que isso é uma coisa importante a servir e nós também né professores estamos nesse momento de adaptação né muitos também com alguns desafios nas questões da tecnologia né de se adaptar melhor a esse novo formato remoto e aí como Karina falou vocês estudantes fazem parte desse processo né eu tenho uma disciplina que eu tenho monitores e eu digo aos meus monitores eu não sei como seria teria sido essa disciplina sem vocês né pra me auxiliar pra a gente até atividade prática a gente fez né pelo Zoom que eles colocaram em várias salas e foram os alunos que me apresentaram esse recurso né essa tecnologia eu entrava eu só entrava na sala então é também um momento de adaptação pra os professores né um momento difícil pra todos nós e que a universidade também né tem nos possibilitado alguns cursos algumas capacitações alguns recursos e nós estamos também né aos pouquinhos nos reorganizando reaprendendo reinventando até aquelas pessoas que tinham tanta resistência a tecnologia né tá tá vendo aí que tem que utilizar ao seu favor tem que se apropriar disso porque é uma realidade é uma realidade hoje né não é pra daqui a pouco é hoje antes a gente falava cada vez mais daqui a pouco né vai a tecnologia vai dominar mas a tecnologia já está aí na no nosso dia a dia o tempo todo e a gente precisa também enquanto docente tá nesse processo né de reaprender reaprender bom a gente tem aqui muitos parabéns às professoras parabéns pelas falas parabéns pelo evento muita gente agradecendo né eu acho que nós é que agradecemos né a presença de todos a disponibilidade é uma questão eu vi que Rodrigo aqui perguntou o contato eu acho que foi o contato do Sapem que ele perguntou aqui não vi deixa eu ver aqui Rodrigo sim vamos encontrar aí eu queria deixar assim o Sapem também está funcionando no formato remoto online e aí os e os atendimentos né as consultas pra você buscar o serviço você manda um e-mail né para o frn sapem arroba gmail ponto não sei se a gente tem como escrever aqui acho que não né colocar aqui gmail ponto com eu tenho como escrever aqui não não sei acho que é só se eu não tenho então eu vou repetir o FRN Rodrigo pra você que está perguntando o FRN Sapem S-A-P-E-N arroba gmail ponto com você manda um e-mail pra pra o Sapem e nós iremos entrar em contato com você pra agendar uma uma consulta um atendimento certo Ítalo Ítalo também tá perguntando eu também queria saber Rodrigo então é só enviar e-mail pra esse e-mail aí que eu coloquei pra vocês ele pausa agora nas férias né Simone é importante a gente dizer o serviço pausa né nesse mês de maio né e a partir de junho uma parte Karina outra parte continua e a partir de junho a gente tem esse outro aí e o retorno também de todos os serviços que já são existentes na UFRN também tem comentário aqui Arnóbio Silva somos uma comunidade de mais de 50 mil pessoas e a nossa saúde pública ainda negligencia muito a saúde mental em uma fase que lidamos com um rito de passagem muito importante na carreira e mudanças biológicas importantes e eu vou juntar com mais uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso também que é da Liana né também nesse sentido que a sociedade também negligencia muito a saúde mental acha que a pessoa não sai da depressão por falta de força de vontade falta de oração de Deus ou de religião acho que é um conjunto aí de comentários que vocês poderiam comentar também isso mesmo pode falar Simone pode falar isso mesmo eu acho que é o que a gente vem colocando aqui né por isso que a gente esse momento aqui é um momento tão importante né de que a gente reconhece a gente precisa reconhecer e valorizar né essas questões a saúde mental dentro da nossa vida do nosso cotidiano e ainda é um tema tabu pra sociedade ainda é uma questão que dá vergonha né você está com algum problema de saúde uma dor de estômago você diz abertamente eu fui a um gastro eu procurei um médico mas se você está com uma sintomatologia psicológica parece que vem a culpa né vem o sentimento de fracasso e você tem vergonha de lidar com isso e a sociedade reforça isso né e existe um tabu muito grande ainda permeando a temática da saúde mental e isso só dificulta o enfrentamento né só dificulta é como eu falei antes né no momento de crise a gente também tem a oportunidade de crescer né de se encontrar com a gente mesmo de rever metas né muitas vezes a gente precisa mudar nossas metas nossas rotas né nosso pensar no nosso dia a dia né valorizar e reconhecer o nosso sono o nosso momento que a gente precisa dormir ter uma alimentação saudável né fazer exercício físico isso tudo né tá dentro da de uma boa qualidade de vida tá dentro de do nosso bem-estar e a gente precisa ampliar o nosso olhar saúde mental não é apenas ausência de doença não é apenas eu não ter um transtorno eu tenho saúde mental saúde mental é muito mais que isso é produtividade é poder interagir ter relacionamentos satisfatórios é poder fazer escolhas né de forma consciente de forma de acordo com seus valores de acordo com a sua vida então o contexto e o conceito de saúde mental é muito mais amplo e é nessa perspectiva que a gente precisa estar trabalhando não apenas né falar sobre saúde mental no momento de crise mas estar pensando repensando revendo o nosso dia a dia e o nosso cotidiano né durante todo o nosso sempre né em todo tempo e a gente precisa estar inserindo essas discussões né diante da nossa nesse momento e o curso da área da saúde é um curso que tem vários fatores estressantes né uma carga horária alta muitas exigências e a própria natureza do curso que muitas vezes coloca vocês diante da dor da morte do sofrimento de situações que gera muito desconforto que gera sentimentos e às vezes eu não sei como lidar com esse sentimento então isso tudo também faz parte do nosso processo e pra gente cuidar bem do outro a gente precisa também olhar pra gente quais os nossos sentimentos pra conseguir avançar da melhor forma possível Karina você quer complementar queria complementar só uma coisa né eu acho que grande parte dessa ideia que a gente constrói né e que é real né foi trazido por alguns de vocês aqui que ainda há muito tabu pra falar sobre o assunto a própria questão da interpretação equivocada que as pessoas fazem sobre as problemáticas de saúde mental a gente não pode esquecer em que cenário isso surge isso surge vocês vão lembrar que eu falei sobre a questão da sociedade que é produtivista e um dos sentidos dessa sociedade é a busca inserção pela felicidade e essa imposição de uma necessidade de ser feliz faz com que o sofrimento não tenha lugar e isso custa caro porque faz com que a maior parte de nós tenhamos sofrimentos que são solitários individualizados faz com que nós sejamos uma sociedade competitiva até no sofrimento viu gente quando eu digo até no sofrimento é que se você chega pra alguém pra conversar e eu não tô bem essa pessoa mal te escuta direito e já lhe interpela dizendo mas não é pior do que o que eu estou vivendo e aí no fim dessa história ninguém se escuta a verdade é que desaprendemos a ouvir e acolher o outro e se tem algo que é poderoso na questão da saúde mental é acolher gente e aí muitas vezes quem está em sofrimento só quer ser ouvido às vezes ali no momento da crise no momento de maior dor ele só quer ser ouvido ouvido sem julgamentos né ele quer ser se sentir aceito e legitimado daquele que vive eu posso não entender eu posso não compreender eu posso não saber o que fazer né pra ajudar aquela pessoa que me buscou pra ouvir mas acreditem a minha escuta ela é valiosa né então que a gente não esqueça disso né de que a gente pode desmistificar essas ideias equivocadas que atravessam a história da humanidade na compreensão do que é o sofrimento psíquico com atitudes como essa naturalizando que tá tudo bem sofrer naturalizando que tá tudo bem e não tá bem né naturalizando de que nós nós não somos super heróis nem super assim super heroínas nós somos pessoas e como como pessoas nós somos afetados por aquilo que vivemos alguns mais do que os outros alguns conseguem lidar com recursos mais do que os outros isso não me torna mais forte e nem mais fraco me torna gente né e como gente nenhum de nós é igual então eu acho que nem sei se tinham mais perguntas né se tem a gente pode contemplar não acho que não acho que a gente contemplou aqui a maior parte das perguntas eu acho que é muito importante essas coisas que vocês aliás todas as questões que foram abordadas aqui nós sabemos né que é difícil mas a questão mais importante é de neste momento a gente poder realmente falar com naturalidade sobre essas coisas né vocês falam da escuta na 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 psicologia e nós a fonoaudiologia quando os meus alunos eu pergunto o que que é mais importante para um fonoaudiólogo e a grande parte às vezes no início do curso fala assim saber falar bem e aí eu digo não saber escutar bem né é é a primeira coisa para eu conseguir realmente ser um terapeuta e falar bem aliás todos nós falamos porque temos né audição né sem audição não não de linguagem oral né Maria de Jesus já falava Rubem Alves né já tem vários cursos sobre como falar bem mas nunca vi nenhum curso sobre como escutar bem né a escutatória como é importante a gente saber ouvir é e na nossa profissão tanto da psicologia como da fonoaudiologia como para os médicos para os farmacêuticos para fisioterapeutas aliás na área da saúde é é essencial isso né e eu acho que esse evento também mostra como todos nós aqui somos humanos e partilhamos das mesmas sensações dos mesmos sentimentos né quem é meu aluno já ouviu várias vezes eu dizer assim gente estou torcendo para chegar sábado e domingo estou torcendo para chegar maio porque eu não vou ter que acordar e ficar na frente do computador então essas sensações né são naturais nossas né faz parte do ser humano né e eu quero assim agradecer a presença de todos aqui de antemão já agradecer a disponibilidade né de Simone e de Ana Karina e eu vou chamar aqui também para essa mesa de encerramento nossos professor Breno e professor Costa primeiramente professor Breno para as palavras finais e depois professor Costa para o encerramento do evento Bom boa tarde mais uma vez e gostaria de agradecer imensamente professora Karina professora Simone pela brilhante apresentação e eu acho que um bate-papo extremamente importante nessa tarde parabenizar mais uma vez a todos os cursos todos os alunos que construíram esses vídeos também vídeos muito interessantes empolgantes parabenizar a professora Maria de Jesus pela coordenação do evento e além de tudo agradecer antes de mais nada também a todos os alunos que estão aqui conosco até agora ouvindo participando interagindo mandando sugestões assim como ficamos muito felizes em ver também a quantidade de professores coordenadores de curso chefes de apartamento e docentes de uma forma geral que estão aí no youtube participando também com informações com mensagens então agradecemos realmente a todos vocês e esperamos em breve realizar mais um evento gostaria ainda de reforçar o nosso projeto que está saindo do forno Simone e Karina estarão à frente desse projeto um projeto de escuta terapêutica para todos os alunos do Centro de Ciências de Saúde e iremos em contato com estagiários do curso de psicologia e esperamos em muito breve já estar divulgando esse projeto então quando fizermos a divulgação iremos divulgar via Instagram via siga de mim enfim por e-mail para que vocês possam saber aonde entrar aonde acessar para marcar né para marcar e dar início às atividades do projeto então por isso também agradecemos aí Simone e Karina que estão à frente estão à frente aí desse projeto acho que será um projeto extremamente importante para o Centro nesse momento que vivemos acho que não só nesse momento né é extremamente importante para em todo o decorrer mas principalmente nesse momento virtual estamos vivendo esse tempo de ansiedade de frieza de distanciamento muitas vezes e iremos tentar amenizar com ações como essas então obrigado mais uma vez e aí eu passo a palavra agora para o professor Antônio Lisboa Costa para as suas palavras só dar uma palavrinha antes do seu encerramento já que nós estamos falando aqui tanto de escutar e audição amanhã né temos mais um evento aí coordenado pela professora Raquel que é da conscientização do ruído né e uma das palestras é sobre as boas práticas com o seu fono de ouvido que está muito pertinente dentro desse contexto nosso de tanto usar fone de ouvido nas atividades de aula e atividades remotas então é amanhã procurem se informar que é um evento também interessante obrigada professor e eu passo então agora para professor Costa encerrar o evento bom pessoal boa tarde eu quero inicialmente mais uma vez agradecer a professora as professoras Simone e Ana Karina por ter contribuído de forma decisiva para o sucesso do nosso evento né com o diálogo com o debate onde os alunos tiveram a oportunidade de fazer perguntas e trocar ideias sobre um assunto tão importante nesse momento que nós estamos vivendo eu achei interessante professora Simone quando você esclareceu que o SAPEM ele já existe há algum tempo ou seja esse trabalho ele já está sendo desenvolvido na área de psicologia há algum tempo com os estudantes de medicina e nós desde o início da nossa gestão eu e Breno a gente vem trabalhando no sentido de ampliar de ampliar esse atendimento para todos os alunos do CCS e agora nós estamos praticamente bem próximo de realizar esse feito o que eu considero muito importante que a gente tenha essa cobertura para todos os alunos do CCS tá então eu quero aqui mais uma vez agradecer dizer que nós estamos bastante satisfeitos porque tivemos um sucesso muito legal com esse evento né eu quero agradecer a colaboração dos coordenadores dos cursos quero agradecer também aos alunos a gente vê num evento como esse que a universidade está a todo vapor né e os alunos também principalmente os projetos de extensão os projetos de pesquisa contribuindo com o dia a dia da universidade com o ensino com a pesquisa com a extensão então isso é muito gratificante para nós que somos gestores e que ao realizar um evento desse a programar um evento desse a gente pensa em muitas facetas né quero fazer aqui um agradecimento especial a nossa assessora acadêmica professora Maria de Jesus que foi uma das idealizadoras dessa ideia desse evento quando ela apresentou para nós o vídeo a ideia nós abraçamos de pronto né e procuramos dar todo apoio e tenho certeza que o terceiro a integra CCS se for nesse formato nós vamos ampliar né vamos receber sugestões críticas para a gente melhorar aperfeiçoar né mas eu eu estou muito eu acho que o nosso terceiro integra CCS vai ser presencial porque com certeza nós já estaremos vacinados e imunizados né com certeza já temos mandado a pandemia embora se Deus quiser e a vacina permitir que é isso que todos nós queremos né como eu disse para vocês a gente sente muita falta de dessa vivência da ambiência universitária de ir no campus universitário de ir na cooperativa de ir na biblioteca de reencontrar as pessoas na reitoria no espaço de convivência então tudo isso nos fortalece bastante quero agradecer também os chefes do departamento né que tiveram aqui contribuir com a presença com as perguntas então é isso gente eu quero declarar encerrado este segundo integra CCS e agradecer a todos tenham uma boa tarde um abraço e aí e aí Obrigado.